Oi gente, no vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês me mandaram no Insta e no Snap. Fazia tempo que eu não respondi essas perguntas e eu adoro responder, acho o máximo, acho que a gente fica mais próximo e tal, então vamos lá. A primeira pergunta que eu me mandou foi meu amigo Diego Spodja, ele tem um canal aqui no YouTube e vou deixar o link aqui pra vocês. Então vamos lá. Eu amo a frase, cada um sabe, a dor e a delícia é dizer o que é. Também amo. Então, Lu, quais as dores e as delícias que as poucas pessoas sabem em ser uma blogueira e youtuber? Bom, vamos começar pelas dores. Eu acho que as dores, assim, não é a pressão, comentários negativos e tal, pelo menos pra mim, porque graças a Deus eu não me abalo tanto. Eu acho que pra mim o pior é porque eu nunca relaxo. Gente, eu tô ligada 24 horas. É impressionante. Óbvio que, assim, eu viajo, né, eu tô sempre viajando, tô em lugares incríveis e tal, mas eu nunca tô relaxada nesses lugares, porque eu tô sempre querendo criar conteúdo pra vocês. Então eu viajo, mas eu tô sempre com a câmera, né, querendo filmar tudo, tirar fotos maravilhosas e isso dá trabalho. É um pouco estressante, né. Querendo ou não, é uma coisa um pouco estressante, assim, né, super, ah, relax, tirando uma foto, ah, porque eu quero que a foto saia bonita, na verdade eu quero que a foto saia perfeita. Então, assim, você não fica nunca 100% relaxada. Final de semana também, que é o momento que todo mundo, né, a maioria das pessoas normais, assim, descansam e tal, estão com os amigos. Normalmente é o tempo que, né, eu gravo um monte de vídeos, é, então, assim, eu nunca descanso, eu tô sempre ligada, tô sempre pensando, tô sempre querendo tirar uma foto incrível, fazer um vídeo. Então eu acho que a dor é isso, que você nunca tá 100% assim, relaxada, é um momento relax total. E a delícia, pra mim, tem várias, né, mas acho que a maior delícia é essa conexão que eu tenho com muita gente no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro. E, assim, pessoas de Portugal, Japão, sabe? E isso eu acho que poucas profissões dão, né, esse reconhecimento que a gente tem, esse carinho que eu recebo diariamente de vocês. Pessoas que, querendo ou não, não me conhecem, né, conhecem por meio de uma câmera, de uma tela de computador, e eu sinto esse carinho, sabe? Nossa, foi meu aniversário, eu recebi cada mensagem, que, assim, eu chorava ali, porque eu falava, gente, como, sabe, quem sou eu pra receber tanto carinho? É uma coisa, assim, realmente emocionante, é, e eu me sinto muito, realmente, assim, abençoada de poder me conectar com tanta gente bacana. A Vicky Lorenzettes me perguntou, já pensou em mim morar em São Paulo? E tatuagens, pensam em fazer mais? Eu adoraria te tatuar. Ai, que bacana, beijo, Vicky! Bom, é, muita gente não sabe, mas eu já morei em São Paulo, morei um ano e meio em São Paulo, é, quando eu tinha 18 anos, então, faz quase 10 anos. É, eu fui fazer faculdade, eu fiz cursinho no CPV, depois eu fiz administração na GV, e depois eu fiz FAP, publicidade. Mas tudo isso durou um ano e meio, mais ou menos, mas eu não me adaptei a São Paulo, acho tudo meio caótico e tal. Eu amo Londrina, então, assim, difícil sair daqui, viu? E sobre tatuagem, eu sempre quero fazer mais, sou a louca da tatuagem, mas no momento eu não tenho, assim, alguma coisa, um desenho especial, assim. Mas, vamos, é, minhas tatuagens tudo meio da louca, assim, né, então daqui a pouco eu apareço com uma. Oi, Lu, a Carol Pontinelli falou, Oi, Lu, queria saber se você fez faculdade de moda e se sim qual. Não, muita gente não sabe, mas eu fiz jornalismo, eu finalmente me formei ano passado, gente, sou uma jornalista, graças, sério, nem acredito que eu me formei, juro, ufa. A Yasmin Souza perguntou, Lu, quantas vezes você faz aeróbico e quantas vezes musculação por semana? Bom, quando eu viajo, é tudo diferente, tem umas semanas, né, que eu viajo e tal, e eu acabo fazendo menos. Mais uma semana que eu sou aqui em Londrina, bonitinha, na rotina, eu faço musculação 5 vezes por semana, e aeróbico eu faço 3, 4. A Luísa Santos, minha xará, perguntou, Lu, qual país quer muito visitar? Gente, acho que as pessoas, cada vídeo que vocês perguntam isso, eu vou responder uma coisa, porque cada hora eu mudo de ideia, né, só meio assim. Mas um país que eu tô louca pra visitar é o Sri Lanka, que é um país maravilhoso, que fica ao sul da Índia, fui pro Camboja, Vietnã agora, e conheci um pouco mais da cultura do Sri Lanka, e fiquei assim, querendo muito, e tô desejando muito, e me aguarda que em breve eu vou, tá? Não sei quando, mas assim, já tô aqui na minha cabeça, já tô planejando. A Masok Mari perguntou, Lu, qual foi a maior loucura que você já fez? Amo seus vídeos, manda beijos. Beijo, Mari. É, Mari é de Portugal. Ah, quando eu estou vendo esse vídeo, eu vou estar em Portugal. Gente, eu já fiz muitas loucuras nessa vida, sério, eu sou um pouco sem noção, tipo, eu não tenho muito medo das coisas, sabe, se é bom ou se é ruim. Mas eu vou pensar aqui uma loucura que eu fiz, e que foi boa, tá? Tipo, eu sou aquela pessoa assim, ah, vamos, vamos, sabe? Eu sou aquela amiga, tipo, ah, Lu, vamos, vamos nisso, daí eu tipo, vamos, e tipo, daí eu entro nas furadas, meio loucura. Mas, nossa, eu vou contar uma vez. Há uns dois anos, eu acho, faz dois anos, é. A Elisabeth, que agora, hoje é minha amiga, mas enfim, até hoje a gente não sabe como é desconhecer direito. Eu sei que ela veio falar comigo, me mandou um e-mail, porque ela era assessora, assessora, uma blogueira da Itália. Não sei, enfim, a gente começou a trocar e-mail, eu e a Elisabeth, que mora na Itália, mas é brasileira. E daí não sei de onde, que ela falou assim, ah, por que você não veio aqui pra Itália em julho? E eu nem sei até hoje se realmente ela queria que eu fosse, mas, né, me convidou, eu falei, tá bom, gente, tomei cuidado com isso, porque eu sou assim, tá? Ah, me convida, eu levo a sério. Eu falei, ah, tá bom, então eu vou. Gente, comprei a passagem, tipo, não avisei ninguém, né? Comprei a passagem, falei, mãe, tô indo pra Itália, tipo, não tem minha mãe Luísa, tipo, não tem minha mãe Luísa, tipo, da onde? Eu falei, mãe, na casa da minha amiga Elisabeth, dela, da onde essa amiga deu mãe? Best friends, Elisabeth. E a Elisabeth também inventou pra todo mundo da Itália que a gente era amiga de infância, que a gente tinha estudado juntas aqui no Brasil, porque pra não acharem que a gente era louca, né, tipo, como que ela vai convidar pra ir na casa dela uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida? Eu podia ser uma psicopata. E ela podia ser uma psicopata também, tipo, ela nem tinha Instagram, Elisabeth, eu acho, sei lá, sabe? Eu fui muito sem noção, enfim, fui lá com as malinhas, ela foi me pegar na estação de trem e foi assim, um amor à primeira vista, um amor, assim, de amizade, e foi um verão maravilhoso. Hoje a Elisabeth é uma das minhas melhores amigas, eu voltei pra Itália só pra ir no casamento dela, de tão amiga que a gente ficou. Ela é uma pessoa maravilhosa, então, assim, algumas loucuras valem a pena, porque foi numa dessas que eu encontrei uma das pessoas, assim, mais maravilhosas que eu tenho na minha vida. A gente, óbvio que a gente não se vê tanto, mas a gente se fala sempre, e foi uma loucura que valeu muito a pena. A Lala Haddad perguntou, Ah, gente, eu confesso que antes eu pensava assim, nossa, né, quando eu for, tipo, mais velha e tal, vai ser meio nada a ver, né, eu ficar postando look do dia, eu fazendo vídeo, eu achava uma coisa muito infantil. Mas eu acho que eu sinto que dá pro conteúdo, dá pra amadurecer conforme a gente vai amadurecendo. Então, eu acho que eu não quero parar nunca, eu quero que, né, o canal e o blog, sei lá, o que for, amadureça comigo. Eu não quero ficar, tipo, infantilizada, sabe, ser alguma coisa que eu não sou, só pra agradar, né, só pra, sei lá, tá na moda aí. Mas eu quero, assim, continuar pra sempre, porque é o que eu amo fazer e é o que eu sei fazer, né, senão eu vou passar fome, porque eu não sei mais o que eu sei fazer, gente. Gente, tem muita gente perguntando de relacionamento, se eu tô solteira e tal, eu tô solteira, eu falei pra vocês, quem viu aí o vlog do meu aniversário, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre relacionamento e tal, porque senão, né, eu bato papo que vai ficar muito longo. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem vídeo sobre relacionamento, o que eu aprendi nesse relacionamento, né, que, ó, eu tive vários namorados, tô brincando, eu tive, assim, três namoros sérios. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa as perguntas aí nos comentários. A Miranda Angélica me perguntou, o que você acha do VEDA das youtubers que fazem qualquer tipo de vídeo para ter o que postar, perdendo credibilidade para ter visualizações? Gente, eu admiro muito quem faz VEDA, porque, assim, dá muito trabalho, né, mas eu sou uma pessoa, como eu já falei mil vezes aqui, eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, assim, eu não consigo, por enquanto ainda, conseguir fazer tanto vídeo com uma qualidade boa. Então, pra mim, eu prefiro fazer menos vídeos com uma qualidade melhor, com um conteúdo melhor. Mas, assim, pra quem consegue, acho ótimo. Lu, você pensa em sair da casa dos seus pais? Gente, então, não. Tô muito focada, né? Mas é porque, assim, primeiro que eu, assim, eu sou muito apegada nos meus pais, a minha família é aquela família, tipo, unida mesmo, a gente assiste TV junto, cozinha junto, fica muito junto. Então, eu acho que eu sentiria muita falta disso, a gente é realmente bem unidos. E, como eu viajo muito, eu gosto desse porto seguro aqui na minha casa com a minha família, sabe? Então, eu tô sempre viajando, tal, sozinha, não sei o que, e daí quando eu volto, eu gosto de ficar aqui com a minha família. Então, tem isso, tem esse lado. E tem um lado financeiro também, né, porque é um super gasto morar sozinha. Então, assim, eu vou gastar pra morar num lugar bem menor e tal. Então, eu prefiro morar na casa dos meus pais e economizar esse dinheiro pras minhas viagens, pras minhas coisas, né? Então, financeiramente, pra mim, vale muito mais a pena. E fora que eu fico aqui com o meu pai e com a minha mãe. Então, nossa, sério, vai ser difícil sair daqui, só quando casar mesmo. A Giobassi também perguntou, E por que você não fez preenchimento labial de novo? Não gostou da vez passada? Gente, eu fiz preenchimento labial, né, pra quem não sabe. Mas o preenchimento dura uns dois anos, então ele diminui um pouquinho, né? Mas eu acho que o meu lábio ainda tá um pouquinho preenchido. Então, eu vou demorar um pouquinho pra fazer, senão também você fica viciada, né, gente? Você quer começar a fazer preenchimento, vai ficar com aquela pato dona de não dar. A Martins Brenda perguntou, Qual o seu maior defeito? Por onde começar? Brincando. Bom, como todo mundo, eu tenho vários defeitos. Mas um defeito que eu tava pensando, que é assim, um grave defeito, E que me atrapalha muito no dia a dia, e atrapalha todos à minha volta. Eu acho que até meu pai comentou naquele vídeo que eu fiz a tag, né, pai e filha, Que, como eu sou muito perfeccionista e eu quero as coisas do meu jeito, certinho lá, Eu acabo estressando todo mundo à minha volta. Então, assim, sei lá, com o meu trabalho, né, Eu quero uma foto desse jeito que eu imaginei na minha cabeça. Minha foto não fica desse jeito, eu fico estressada, sabe? Eu falo, não, não, eu fico muito estressada, dramática, e daí acabo estressando todos à minha volta. Entendeu? Então, é uma coisa assim que no dia a dia, Acaba irritando todo mundo e me irritando também. Então, é uma coisa que eu quero melhorar. E eu sou muito ansiosa também. Isso, né, é muito chato. Então, tem vários defeitinhos aí, mas esses são os piores, eu acho. A Valerinho80 me perguntou, Quero saber qual lição inesquecível que você aprendeu viajando? Olha, por causa dessa pergunta, eu tive a ideia de um vídeo muito legal, Falando das principais lições que eu aprendi viajando, tá bom? Então, vou guardar aí pra responder isso nesse vídeo. Mas já vou falar, na verdade, eu vou falar um pouquinho. Eu acho que a principal lição que eu aprendi, É que a gente precisa sair da zona de conforto. Que o mundo é muito grande, o mundo é maravilhoso, né, Tem tantas culturas, todo mundo é tão diferente, Que a gente não pode viver fechado na nossa casinha, sabe? Que a gente tem que abrir a mente, Que o mundo é muito lindo, tem muita coisa pra aprender. Eu acho que essa é a principal lição, Mas acho que dá pra fazer um vídeo bem legal sobre esse assunto. Última pergunta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Madudis perguntou, Você se arrepende de não ter aproveitado alguma oportunidade que teve no passado? Gente, esse negócio de no regrets, tal, não é comigo. Porque eu tenho vários arrependimentos, sim. Tanto de coisas que eu fiz, Porque eu já fiz muita besteira, que eu me arrependo, faria diferente. Tanto de coisas que eu não fiz. E uma das coisas que eu mais me arrependo, que eu não fiz, Foi ter morado fora. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 14 anos, fiz 15 anos no intercâmbio. E depois eu nunca mais fui embora fora. Como assim, sabe? Eu sou uma pessoa que adora viajar. Eu acho intercâmbio, essa experiência de morar sozinha, Num país diferente, incrível. E eu queria muito ter ido. E eu acho assim, embora eu não goste de admitir pra mim mesma, Eu acho que eu não fui, porque eu sempre namorei. Então eu não queria deixar o namorado. E eu acho isso a maior burrice da vida. E me arrependo demais, gente. Me arrependo demais. Então se você aí, não quer viajar, né? Não quer, sei lá, estudar fora, tal. Por causa de namorado, por causa de homem. Não façam isso que vocês vão se arrepender. Escutem a Tia Lully. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, quem não tá inscrito. E curtam esse vídeo pra mim, tá bom? Beijo!